As micro e pequenas empresas do Estado estão contratando mais este ano. O número de contratações já é 60% maior que no mesmo período do ano passado. Isso significa que o emprego que você tanto procura pode estar aí, em um pequeno negócio, bem pertinho da sua casa. O desemprego é uma realidade terrível para as famílias. Segundo o IBGE, são mais de 13 milhões de brasileiros dispostos a conseguir uma chance no mercado de trabalho. Quando perguntamos se pudesse escolher onde trabalhar, a maioria responde Eu tenho uma vaga numa grande empresa, numa multinacional e num órgão público. Qual dessas empresas você escolheria e por quê? Ah, numa multi-empresa, né? O que você já associa, assim? Ah, bastante coisa, né? Ah, nossa, trabalhar numa empresa grande, assim... Por que o senhor gostaria de trabalhar num órgão público? Significa o quê? Dinheiro certo, a segurança... É o dinheiro mais certo. Boa parte dos entrevistados querem uma colocação em grandes empresas, porque acreditam que ali terão grandes possibilidades. Mas na vida nem tudo funciona como a gente quer. Bem pelo contrário, são as pequenas e microempresas que, mesmo em um trabalho de estagiário, podem oferecer uma grande visibilidade. Em outras palavras, aquela vaga tão desejada pode estar numa pequena empresa, mas com um futuro promissor. E são as pequenas e microempresas que estão na contramão do desemprego. São elas as responsáveis pelo aumento das contratações. O crescimento é 60% maior do que no mesmo período do ano passado. No caso dos microempreendedores, eles são sozinhos, então é difícil dar conta de tudo, né? Então ele se vê também na necessidade de ter alguém para complementar aí o processo de administração dessa empresa. E ele acaba por contratar. E foi essa necessidade que levou a Carol a se tornar uma microempresária. Ela conta que o primeiro ano da lavanderia foi o mais difícil. Ela precisou se planejar. E a partir daí, o negócio deslanchou. De um aluguel de quase 3 mil, eu vim para um aluguel zero. E consegui. E fomos devagarzinho, crescendo. Aí aqui eu consegui, aqui onde a gente está hoje, consegui contratar uma menina. E aí agora nós estamos em uma, duas, três, quatro, cinco, comigo seis. Esse é o sorriso de quem teve uma nova oportunidade. Marilu trabalhou sete anos em um supermercado. Perdeu as esperanças de conseguir outro emprego que não fosse como caixa. Mas ela insistiu e foi atrás. Hoje, com carteira assinada, a felicidade não cabe no coração. Aprendi a passar roupa, coisa que eu não sabia. Lavo roupa, entrego. Eles tiveram paciência de me ensinar no computador, mexendo em tablet, essas coisas. Então, hoje mudou a minha vida. A combinação de pessoas motivadas e trabalhando, somadas à oportunidade de estímulo econômico aos pequenos empreendedores, é o que dá oxigênio à economia nacional. Este ano, os microempreendedores individuais ampliaram os negócios graças ao novo teto do faturamento, que até o ano passado era de 60 mil por ano. Hoje, ele saltou para 80 mil reais. O que permitiu ao Fernando contratar a Andressa. O quiosque de acessórios para celulares deu tão certo que o Fernando conta que foi meio sem querer. Eu trabalhava como ambulante, se for ver, né? E apareceu um quiosque de doce para mim comprar. Eu vi o quiosque, decidi colocar esses produtos para celular, esses acessórios, e acertei sem querer. Estamos muito bem, graças a Deus. Mas para a Andressa, que fez faculdade de administração, a possibilidade de ter segurança no trabalho é mais do que sorte. A gente tinha sonhos, né, quando fazia faculdade, mas com essa crise não estava dando muito certo. Mas agora? Agora eu estou feliz.